Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel Alzier, eu sou jornalista e apresentadora do programa Giro da Gastronomia, programa de sucesso que você já conhece. Eu tenho um convite especial para fazer para você. Quer colocar o seu produto aqui no Giro? Vem, entra no site girodagastronomia.tv, entra no zap, dá uma olhada no clipe do Giro da Gastronomia. O seu produto aqui vai ficar maravilhoso. Você vai amar, será um show. É só você estar comigo. Falou em Giro da Gastronomia, o teu produto cairá muito bem com a gente, porque a gente vai estar girando e mostrando tudo que há de melhor na gastronomia. Giro da Gastronomia Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E você sabe que nós só chegaremos a Deus se for através do Filho. Eu sou grata a Ele, pelo sacrifício dEle naquela cruz, por mim e por você. Ali foi a maior prova de amor que Ele teve por nós. Dar a sua vida pelos nossos pecados. O programa Giro da Gastronomia está no ar. E eu estou muito feliz de estar aqui no coração de São Paulo, que é a Catedral da Sé. Diretor, mostra essa fotografia linda da Catedral há muitos e muitos anos. Esta foto, olha que linda, né? Nós estamos aqui no branche famoso aqui da Catedral. A gente vai dar um giro, conversar com a chefe de cozinha, vamos conversar com o padre Luiz, o pessoal de imprensa. Vai mostrar o branche para você, vai dar um passeio turístico também aqui dentro da Catedral. E tudo isso a gente vai mostrar para você aqui no programa Giro da Gastronomia, que está começando agora. Então vem comigo, tá? Giro aqui no branche da Catedral. Ao meu lado, a Roseli Cáceres, que eu acabei de conhecer, muito simpática. Ela é coordenadora aqui do branche da Catedral. Tudo bem, amada? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada por nos receber aqui neste evento tão lindo e de história aqui na nossa cidade de São Paulo. Parabéns. História. Parabéns, Roseli. Obrigada. Me fala um pouco aqui como surgiu o branche na Catedral. Bom, a Catedral, como ela é uma igreja de passagem, ela não tem fiéis que contribuam. Então, ela também não tem muitos casamentos, não faz batizados, devido ao entorno, devido a ela ser muito grandiosa. E isso fica restrito às igrejas menores, né? Então, ela não tem como arrecadar. Roseli, a primeira edição, ela teve início quando do branche? Em dezembro de 2017. Aí nós fizemos 2018 inteiro, 2019, aí começou a pandemia, a gente começou a entregar umas caixas com branche nas casas, né? Mas foi mais tímido isso. Tava todo mundo com muito medo, né? E 2021 a gente começou em agosto. E agora eu tô vendo que teve um sucesso tremendo, que vocês faziam uma vez por mês, e agora vão fazer duas vezes? Sim, duas vezes por mês, a partir de janeiro. Que bacana! Parabéns, né? Eu quero que você faça uma chamada para o nosso público. Nosso público são empresários, amantes da gastronomia. E eu quero que você os convide para agora, em 2022, já que esta edição é a última. Eu quero que você fale das redes sociais, as informações para quem quer conhecer esse branche. E, enfim, a palavra é sua agora. Bom, eu convido a todos, né? Para conhecerem, antes de tudo, esse monumento, que é o quinto maior monumento neogótico do mundo. A gente tem muitas belezas, muita arte aqui dentro. E eu acho que almoçar, né? Tomar um branche num ambiente como esse é único. Então eu convido a todos para conhecer. Mas também para ter um olhar para esse entorno da catedral, que é responsabilidade da sociedade e que nós temos que fazer alguma coisa. Todo mundo tem medo de vir para o centro. Eu acho que o medo maior é ver a pobreza, sabe? Mas ela existe, ela está aqui. E a catedral é uma joia no meio de tudo isso. Então a gente precisa, é responsabilidade nossa fazer alguma coisa pela catedral. Amada, eu quero colocar o programa Giro da Gastronomia à sua disposição, para que todos os eventos, todos os branches, podem nos convidar, que estaremos aqui com o nosso programa para ajudar. Muito obrigada. Então conte conosco. Estamos em 30 emissoras pelo Brasil. Então eu quero ajudar. Então conte conosco sempre, tá bom? Estaremos aqui à sua disposição. Eu quero dar uma volta com a Roseli, ali atrás do órgão, que eu quero que ela mostre para mim quais são os pontos que vocês estão trabalhando na divulgação desse branch para ajudar aqui na catedral. Você me mostra? Mostra. Então vamos lá, vem comigo. Estou com a Roseli aqui, nós estamos ao lado do órgão da Catedral da Sé. Que lindo! É, inclusive esse órgão, ele precisa ser reformado. Nós estamos com problema nos tubos e para isso ele precisa ir para a Itália, para consertar. Ele não está funcionando, o órgão. Poxa vida, Roseli. É assim, uma joia que a catedral busca parceiros, busca doações, busca apoio para poder fazer essa reforma. Os tubos, né? Que precisam ser reformados. Os tubos são esses aqui e eles precisam viajar para a Itália, porque esse órgão foi importado da Itália e também é o único local do mundo, assim, no Brasil não faz esse trabalho, né? O único local que a gente poderia arrumá-los. Então, quem quiser ajudar, entre em contato com a Catedral da Sé ou com o branche da Catedral. Lá tem os telefones, a gente tem todas as leis que dão respaldo a angariar doações. É isso aí, pessoal. Então, vamos ajudar. Roseli Amada, prazer imenso te conhecer. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho aqui, né? E daqui a pouco a gente volta, eu vou conversar agora com a chefe de cozinha, a Gil, bonita, sobre o branche, que ela vai apresentar o buffet pra gente. Amada, obrigado mais uma vez, conte com a gente e pode voltar pro seu trabalho linda e maravilhosa e abençoada. Me dá um abraço. Do meu lado, esse padre lindo, o padre Luiz, que já é meu amigo. A gente tinha marcado pra vir nesse branche uma outra data antes, né, padre? É verdade, é verdade. E aí no dia da gravação, quer dizer, domingo na gravação, eu tinha sido internada na sexta, né, que eu tive uma inflamação aqui nas glândulas salivares. E aí eu falei, padre, eu não tenho como ir, né, estou aqui no hospital e ele foi tão gentil, tão amigo. Eu tenho certeza que ele orou por mim. Com certeza. E deu tudo certo, né, amada? Mas eu creio que a data tinha que ser hoje, né? Tudo nosso Deus prepara. Especial, né? Muito prazer. Prazer é todo meu, sejam bem-vindos. Você, Raquel, e todo mundo que te assiste, todo o povo que acompanha o Giro da Gastronomia, viu? Você é um amado, viu, padre? Obrigado, Raquel. Lindo. Eu sou uma querida. E aqui na Catedral da CEA, há quanto tempo já, padre? Então, na verdade, o meu trabalho aqui na Catedral, ele é mais na área de comunicação, tá? Eu não sou o cura da Catedral, o padre Luiz Eduardo. Por isso que ele até pediu pra eu vir aqui conversar com você, que ele é mais tímido. Sim, sim, sim. Não que eu não seja. Mas na área de comunicação, acho que a gente tem que ter essa facilidade no falar, né? Então, aqui na Catedral, desde que eu ordenei padres, só fazia 10 anos, que eu tenho contato com eles, né? Que a Catedral é a igreja mãe da cidade de São Paulo. Sim. Mas cuidando especificamente da comunicação, deve ter alguns meses que eu tô cuidando da comunicação da Catedral. Bacana. E, é claro, quero que você fale um pouco desse trabalho lindo, que é o branch, em prol, né? De ajudar a Catedral aqui, com toda a sua parte operacional, hein? Sim, sim. Fala um pouquinho. Bacana, Raquel, você ter tocado nesse assunto, porque o branch não é apenas um evento social, viu, gente? Ele foi a forma que a Catedral encontrou de poder manter-se, porque vocês estão vendo aí da casinha de vocês, que existe, né, Raquel? Toda uma infraestrutura, né, que a Catedral... Que exige, né? Exatamente. Dinheiro. Exatamente. Tudo trazido de fora, a Catedral, ela é a quinta maior Catedral do mundo e a maior Catedral do Brasil. E linda, né? Linda. Histórica. Tudo aqui foi trazido de fora, né? Nós temos mármores importados. Manter tudo isso em padres. Exatamente. Então, foi criada a Associação Amigos da Catedral, né, com a Rose e outras pessoas que, então, tiveram essa ideia, né? Quem tá acompanhando sabe que as igrejas, elas fazem festa junina, almoços. A Catedral não tem um salão paroquial e ela tá na Praça da Sé, quer dizer, com toda essa dificuldade. Então, foi essa forma que nós encontramos de oferecer um cardápio, né, sempre com um chefe assinando esse cardápio, pras pessoas poderem vir e degustarem dessa experiência gastronômica dentro da Catedral da Sé. Que eu acho que isso que é o mais legal, que as pessoas querem conhecer como é internamente a Catedral. O acesso que elas têm é mais ali na nave da Catedral. Mas hoje elas podem, então, conhecer um pouco da história, porque além desse almoço, né, que o brunch, ele é um almoço que acontece aqui na Catedral, além desse almoço as pessoas fazem um tour pela Catedral. Sim, interessante. Nós iremos fazer esse tour hoje, né? Isso é muito legal. Esse nosso público que tem interesse em fazer esse tour, né, enfim, acessar aqui ao brunch, como ele faz, padre? Então, vou dar duas dicas pra vocês, tá? O brunch, ele acontece uma vez por mês. A maioria das pessoas escrevem pra gente, perguntam, nossa, mas eu quero pra domingo, eu quero pro outro domingo. Não, não é todo domingo, né? Não tem como a gente fazer isso todo final de semana. É toda uma estrutura que precisa e que é uma demanda muito grande, né? Sim. E nós fizemos, então, uma vez por mês. Nós temos um canal na internet, que é o Instagram, arroba brunch na Catedral. As pessoas acessando esse Instagram, elas vão ter informações, podem escrever pra gente diretamente e acessar o WhatsApp também, né? E não precisa, você pode vir fazer o tour na Catedral, todo dia, às duas horas da tarde, tem um tour completo. Esse tour custa 60 reais. Olha que bacana, gente, não percam, então, né? Padre Amado, eu quero agradecer, eu trouxe um presente pra você, você me permite? Imagina, pra mim é um atrocinador, avental e companhia. Então, eu trouxe pra você, olha, você cozinha? Adoro. É mesmo? Então, pode, tira o avental aí, olha que lindo, eu achei muito parecido com você. Não, por isso, padre. Eu adivinhei, hein? Caiu bem você. Acertou no tamanho, hein? Padre lindo, pega aí, padre, a sacola, fica com ele, pra tirar uma foto, né? Vem mais pra cá, fica com a sacola aí. O nosso outro patrocinador, que é Maristela Joias, ela está te presenteando também, pode abrir, padre. Acertou, peraí. Você tá todo bonito, hein? Tô todo bonito. Vamos ver se ele vai, que é pra te abençoar, aqui, ó. Aqui na frente. Olha, Jesus! Olha! Vou te dar um presente que você conhece essa pessoa já há 300 anos. Ah, que maravilha! Mais de 2 mil anos. Não é? Você sabe que eu entrego pra todos os meus convidados, sabe? Muito obrigado, muito obrigado. Porque nós precisamos dele, não somos nada sem ele, não é, padre amado? Absolutamente nada. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente só chega ao Pai se for através. Obrigada por tudo, continue orando por nós, tá bom? Tá bom, meu irmão. Que Deus continue abençoando o teu trabalho e a sua vida. E continue te dando todo esse carisma e esse sucesso que você merece. Olha, precisou de mim, tô aqui. Tá bom. Tá bom? Só não venha se tiver impossibilitada, mas eu tô aqui. Tá bom, então. Conte comigo. Beijo pra vocês. Eu volto com a chefe de cozinha e esse padre maravilhoso, ele vai trabalhar aqui bonitinho. Verdade. Né? Até já, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ao meu lado essa moça linda, que foi com ela que eu tive contato aqui, do Branche, que é a Marta, né? Muito prazer, amada. Prazer, amada. Você é muito bem-vinda a vocês. Obrigada. A gente adora o programa. Oh, que bom. E muito bom vocês estarem aqui. Eu sou uma paulistana, apaixonada pela cidade. Fiz questão de participar como voluntária nesse projeto. É mesmo? Sim. Eu tenho uma empresa de assessoria de comunicação, que chama Roveli Schultz Boutique Press. E aí, quando eu soube pela Rose desse projeto, e eu amo São Paulo, eu falei, eu tenho que fazer parte. Tem que entrar, né? Pra ajudar, pra ajudar, então é muito importante pra cidade, é muito importante pro estado de São Paulo, pro Brasil, pra América Latina. Então, gente, participem. É lindo o lugar. Tem um brunch maravilhoso. Cada semana, cada mês. Então, fala um pouco da sua empresa. É uma assessoria de imprensa que faz grandes eventos. Sim, nós temos 27 anos de mercado. Olha! É uma boutique press, então nós trabalhamos cada cliente de forma exclusiva, e estamos sempre com eles em todos os eventos, como eu tô aqui agora. Então, nós estamos sempre com todos os clientes, e nós lidamos com os segmentos de saúde, beleza e bem-estar. Olha isso. Então, como a cultura é bem-estar, como essa parte do lifestyle é bem-estar, então a gente trabalha esse segmento também. Então, é uma empresa que tá há 27 anos no mercado e é a única no Brasil. Olha que linda! E se você, empresário, quer fazer um evento, entre em contato com a Marta. Quais são as redes sociais? Olha, é a arroba rovela, R-O-V-E-L-L-A, Schultz, S-C-H-U-L-T-Z, ou Marta Rovela. Marta Rovela, né? Tem um site, quer passar o site? Temos, www.rovelashultz.com.br. Olha que linda! Então, entre em contato com a Marta e pegue todas as informações para fazer o seu evento. Ela é maravilhosa. Muito obrigada, minha lindada. Marta Linda, eu quero te dar um presente dos nossos patrocinadores, né? Olha, quero que você segure esse do Avental e Companhia. Você cozinha ou não? Eu cozinho. Olha que linda! Então, para tirar. Ah, não sou magil, né? Eu achei, ó, sua cara. Olha que Avental lindo, ó. Avental e Companhia, olha. Avental e Companhia, obrigada pela... Obrigada, Júnior Luana, aqui na Catedral. Você gosta, hein? Escolhi, achei sua cara. Olhei pela foto. Com certeza, vou gostar muito, peraí. Vocês vão ver junto comigo. Uau! Viu o que está escrito aí? Eu amei! Viu o que está escrito? Eu amei. Ai, Deus, eu não enxergo o dia, Deus é fiel. Deus é fiel. Claro que é fiel. Marta Linda, eu quero te dar esse presente aqui. Muito obrigada. Você conhece, né? Eu conheço. Você sabe que o nosso Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente só chega no Pai se for através dele. E a gente tem que agradecer todos os dias o fato dele morrer naquela cruz por nós. Que sacrifício lindo, né? Ele te ama demais. E eu também. E eu também. Ó, vamos fazer o seguinte? Todo evento que você tiver, assim, da sua empresa, se você lembrar dos giros, a gente vai cobrir. Ah, é um prazer, já está convidada para todos. Estamos aí, ó. Giro da Gastronomia e a Marta aqui. Muito obrigada, gente. Estamos juntos. Estão os patrocinadores. Muito obrigada. Beijo grande. Prazer imenso te conhecer, tá? Prazer todo meu. Que Deus te abençoe. Amém. Que continue te abençoando esse voluntariado. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E de muitas formas. Também fazendo igrejas. E tendo igreja nos bairros. E tendo comunidades organizadas. Somos testemunhas de Deus na cidade. Tendo depois as organizações da municipalidade. De todas as formas de ajudar o próximo. Também isso é um sinal do testemunho de Evangelho. Então aproveito para dizer a todos. Que tenham um feliz e santo Natal. E também um abençoado ano de 2022. Esperamos que em 2022 possamos tirar pouco a pouco as máscaras. E possamos viver mais livremente. Fazer de toda forma confiança. E olhar para frente com otimismo. Fazendo a nossa parte com certeza. Fazendo a nossa parte. Deus nos ajudará também. E, Padre Barondo, posso convidar para um concerto dia 24. Olha, além do almoço na Catedral. Tem um concerto bonito na Catedral. Na noite do Natal. Todos os anos. Isso faz anos. Às 11 horas da noite. E em seguida tem a missa. Ou seja, tem que chamar um lugar. Mas o lugar não tem nada a ver com isso. A missa da noite do Natal. Muito bonita, solene. É noite. 11 horas do concerto. É noite a missa. Estão todos comunitados. E, mais uma vez, muito obrigado a todos. Eu encontrei aqui no branche da Catedral o Reinaldo, presidente da Federação Paulista de Futebol. Nós estivemos juntos lá na Pizza Solidária, né, presidente? Como vai? Bem você, Raquel. Graças a Deus. Tudo bem. Bom ver vocês de novo. Obrigada. Nós bem. Nós todos com saúde. Né, presidente? Num outro evento muito bacana, como foi a Pizza Solidária, agora no branche da Catedral. Foi convidado pelo meu amigo de vida inteira, do Gari, lá de Matão. E participou desse branche maravilhoso, com a gentileza do Padre Baronto, lá mesmo com o Dom Odílio. E é isso que a gente precisa fazer. Nós somos iluminados. Deus olhou com muito carinho, com muita atenção pra gente. Ele é maravilhoso, né, presidente? Maravilhoso. E aí, tudo que a gente puder fazer pra retribuir, pra ajudar, pra estar presente. E tem uma certeza. Passamos, né? Passamos. Não é só o dinheiro, não. Não. É uma mão amiga, é uma palavra, é um abraço apertado. Seguir o exemplo dele, né, Jesus? Exatamente. Que pregou ajuda ao próximo, né, presidente? Exatamente. É um olhar carinhoso. Não é? Eu tô feliz de estar aqui e feliz de encontrar vocês de novo. Amado, amado. Nós também estamos felizes de estar aqui e encontrar o presidente também bem, graças a Deus, com a sua esposa, né? Olá, com o Sr. Bispo de São Paulo, Odilo Pedro Scherer. Muito prazer. O senhor está bem? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Sem a máscara extra é melhor. Né? Ah, mas vamos tirar logo, logo, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, né? É isso. Bom, eu quero que o senhor dê uma palavrinha pro nosso público, são empresários, amantes da gastronomia, sobre esse evento maravilhoso aqui na Catedral da Sé, não é, senhor Odilo? Eu gostaria que o senhor falasse pra eles como está sendo esse evento, pra gente poder ajudar aqui a Catedral. O almoço na Catedral, mas entendamos bem, não dentro da igreja. É, sim, sim. É, porque senão vamos pensar que dentro da igreja. Senão vamos pensar que dentro da igreja, né? Não. É nas adjacências, né? Nos fundos da Catedral tem salas. Sim. O almoço foi uma boa iniciativa do padre que cuida da Catedral, o padre Luiz Eduardo Baronto, que conseguiu logo a adesão de pessoas amigas, de empresários ligados à gastronomia aqui em São Paulo, e esse branch está saindo, em média, uma vez por mês. No ano que vem, talvez, duas vezes por mês, claro, durante o tempo da pandemia foi interrompido, mas agora retomou, e graças a Deus, com boa frequentação, uma boa iniciativa não só para se comer bem, que se come bem, né? Come muito. Mas o fato mesmo de poder estar no ambiente da Catedral, visitar a Catedral. A Catedral de São Paulo é um monumento, né? Que merece ser conhecido, visitado, há muita arte, muita cultura na Catedral, além, naturalmente, do espaço das celebrações litúrgicas. E este branch oferece a oportunidade a muitas pessoas de visitarem a Catedral. E eu quero fazer uma pergunta para o senhor, o senhor sabe cozinhar? Olha, eu sei cozinhar para me ajudar, mas não sou cozinheiro. Não é cozinheiro? Não, de forma nenhuma. Lamento muito, mas não sei cozinhar. Não sabe, né? Mas o senhor faz alguma coisinha para o senhor? O que o senhor faz de gostoso? Ah, não vou revelar, porque senão vou copiar minha receita. Vão copiar. Ai, que eu já pensava que o senhor já gostava de cozinhar, e falamos, já vamos fazer uma matéria com o senhor cozinhando, né? Mas agora eu quero saber o seguinte, já não cozinha, mas prato preferido, tem? Olha, eu gosto de massas. Massas. É, eu vivi na Itália há uns anos, aprendi a gostar de massas. Então, mas eu gosto de uma boa carne, eu sou gaúcho, de nascimento, então naturalmente gosto de umas carnes bem preparadas. Enfim, eu gosto de muitas coisas, tenho algumas preferências, como eu disse, né? Mas não tenho problemas com alimentos, com comidas. Que bacana, gostei muito de conversar com o senhor, né? Obrigada. Eu sempre dou um presentinho para os meus convidados, e eu quero deixar com o senhor também, pode? Olha o que eu dou para os meus convidados. O que você me dá? Olha isso. Evangelho de João sobre Jesus Cristo. Missões nacionais. Que o senhor conhece, né? Muito obrigado. Que Deus o abençoe, viu, senhor Odilo? Bom trabalho. Ele ama o senhor demais. Obrigada. Eu também, né? Obrigada. Gente, olha quem está do meu lado, eu a conheci hoje, mas eu já sou fã de carteirinha. Essa chefe linda, Gil Gondim. 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 Gil Gondim. Maravilhosa. Gente, essa mulher é muito boa, ela está de parabéns. E aí, Gil, muito prazer. Vamos fazer que a nossa comida possa abraçar os comensais. Abraçou, filha. Abraçou. Abraçou, entrou, ficou, e agora o que eu faço? Vou ficar do teu lado sempre. Agora volta sempre. Vou voltar sempre. Todo branche. E aí, amada, fala um pouco da tua história. Você está na área há quanto tempo? Há 16 anos. Olha isso, gente, com essa cara de menina. Linda. Sempre cozinhando. Sempre nós somos da área de eventos, né? De eventos. Eu sou banqueteira. Linda. Linda. E aí, nós, com a pandemia, nós criamos uma linha de congelados também, com a nossa marca. E somos apoiadores do projeto da Catedral da Sé. Olha isso, gente. Ela assina todas essas delícias. Todos os meses, claro, um ou dois pratos que são, assim, clássicos, a gente repete. Mas do restante, todos os meses, nós criamos um cardápio novo. Olha que bacana. Para que as pessoas possam ter sempre experiências novas. O Gil, amada, passa para o nosso público, que são empresários, amantes da gastronomia, frequentadores de restaurantes, bares e eventos, todos os seus contatos. E o convido público para vir aqui experimentar as suas delícias no brunch da Catedral da Catedral. O meu, a nossa empresa é a Casa Gil Gondim Gastronomia e nós estamos em Santo André. Ah, linda, maravilhosa. E fazemos eventos. Faz eventos. Em toda São Paulo, grande São Paulo, interior, outros estados. A Gil vai para qualquer lugar. Para qualquer lugar. Eu desejo para você um Feliz Natal. Para você também. Com Jesus, porque é o nosso aniversariante, né? É. É o principal, né? É o principal. Às vezes a gente... Que a gente possa relembrar disso. E seguir os exemplos dele. Exatamente. E aí é o que eu faço. O meu dom, o talento que ele me deu, eu retribuo a ele em primeiro lugar. Ele é maravilhoso, não é, Gil? Sem Jesus não dá. Não dá, não é? Não. Ele no barco está tudo bem. Exatamente. Um Feliz Natal. Para você também. Um Feliz Natal a todos os seus espectadores do Giro Gastronomia. Feliz Ano Novo. Um ano repleto de bênçãos e muito trabalho. Eu creio. Para todos nós. Linda, linda. Dá um abraço. E eu já quero me despedir do meu público aqui com a Gil. Desejando a todos vocês de casa um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Que Deus os abençoe ricamente. Agradeço também ao nosso público do Brasil todo. Estamos em 30 emissoras, viu, Gil? Giro da Gastronomia há 11 anos. Deus é muito bom. Ele vai à frente do nosso programa. Amei conhecer todas essas pessoas que estão aqui. A Marta, a Gabi. Um beijo. Esposo da Marta. Só muito querido. A Roseli, né? O nosso padre Luiz. O nosso arcebispo Odilo. O nosso padre aqui da catedral. Qual o nome dele mesmo, Gil? O padre Baronto. E o padre El. Isso. Um beijo pra eles também. E parabéns a todos vocês. Espero que você tenha gostado desse branche na catedral. Entre em contato. Venha para o próximo. Vale a pena. Você vai amar e ajudar. Você vai estar ajudando. Acima de tudo. A contribuição. A manter a catedral. A manter a catedral. E também ajudar todo o entorno. Porque essas pessoas que estão aqui são ajudadas pela catedral. É isso aí. A Gil falou. Eu assino embaixo. Um beijo pra você. Até o próximo programa. Giro da Gastronomia. Tem gastronomia? O Giro tá presente. Tchau. Fique com Deus. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí